Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje falaremos sobre o livro As Vantagens do Pessimismo e o Perigo da Falsa Esperança, obra criada por Roger Scruton, publicada pela primeira vez em 2016, e que fala sobre os riscos das ideias de felicidade e dos otimismos filosóficos. Mas antes de continuarmos, eu vou começar a te pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. Nós agradecemos muito. Roger Scruton nasceu em 1944 e morreu recentemente, em 2020. Ele é inglês, ele era filósofo, literato, escritor, crítico de arte, uma espécie de erudito, uma pessoa da capacidade intelectual fenomenal. É uma referência do pensamento conservador britânico, considerado por alguns como o maior pensador do conservadorismo moderno desde Edmund Burke. Esse livro, vou mostrar para vocês aqui o meu volume, foi um presente de um amigo meu, do Rodrigo Caetano. Agradeço novamente, meu querido amigo, por esse presente. Nós temos o hábito de trocar livros em datas especiais, como aniversários, natal, nesse tipo de ocasião. E ele me deu esse livro de aniversário. Esse livro aqui, ele é a introdução do Fábio Faria, e a editora é Realizações e Segunda Impressão. É um livro de tamanho médio, eu considero. Ele tem aproximadamente 200 páginas nessa diagramação que eu vou mostrar para vocês aqui. É um livro de uma leitura bastante tranquila. O Roger Scrutano tem uma linguagem bastante agradável, ela trabalha em termos profundos, de uma maneira bastante clara. E esse tipo de livro você não vai encontrar na universidade, muito provavelmente. Porque esse tipo de bibliografia, ela é extremamente boicotada, né? Ela é negligenciada nos cursos. E nós só liamos uma literatura direcionada, né? Mais à esquerda, digamos assim. Então, toda bibliografia liberal conservadora, ou não era mencionada, ou era detratada. Então, pensadores como Edmund Burke, como David Hume, como Stuart Mill, como Tocqueville, como Hustle Kirk e Roger Scrutano, esses pessoal não é lido, tá certo? E você ainda tem alguns liberais, igual John Locke, igual Adam Smith, que são literalmente surrados nos cursos de ciências humanas, né? Mas, enfim, As Vantagens do Pessimismo é uma obra bastante pontuada, com vários capítulos, e o nosso objetivo aqui é fazer uma apanhada geral e tratar dos principais pontos. E o Roger Scrutano, ele inicia sua obra citando o mito da caixa de Pandora. Pandora se casa com Epimeteu, e Zeus manda um presente, uma caixa, e dentro dessa caixa estavam retidas, aprisionadas todas as mazelas, todos os males da humanidade. Pandora não consegue conter sua curiosidade, ela abre a caixa e todos esses males, eles escapam e afligem a humanidade, né? Exceto um que permanece dentro da caixa, a esperança. Então, em certo ponto, a esperança não é tratada como um sentimento positivo, né? E esse aspecto maligno da esperança, ele vem incorporar a política a partir do final do século XVIII, na medida que alimenta nos homens a expectativa de prever e de controlar o futuro. E a partir de então, políticas otimistas ou de esperança, né? Elas têm se repetido através dos séculos, né? E desagüem, inclusive, os totalitarismos, os regimes, os estados totalitários da Europa no século XX. Então, me recordo que uma vez eu postei a foto desse livro numa rede social minha, uma colega me perguntou, nossa, mas por que o pessimismo, né? E, na verdade, ela achava que era o pessimismo como esse sentimento usual que nós temos, esse desânimo em relação à possibilidade. Mas, na verdade, não. Pegando uma régua conservadora para analisar conceitos políticos, nós temos as políticas conservadoras, que são pessimistas, né? Baseadas no ceticismo político, baseado no princípio da imperfectibilidade, baseado na expectativa que o homem, né? Ele comete erros, então concentrar o poder nas suas mãos é muito perigoso, em contraponto ao otimismo filosófico, né? Ou as ideias de fé, ou ideologia de felicidade, de que é possível você pegar toda uma ordem institucional, social, o costume, destruir tudo isso e implementar no lugar uma especulação, uma teoria de gabinete. É uma ideia que funciona perfeitamente apenas na cabeça de quem o criou. Então, o Roy Scruton, ele inicia o seu livro e ele, com essas considerações, ele cita que existe a figura do otimista filosófico, né? Principalmente do otimista inescrupuloso, que ele busca esse pensamento, né? Que ele enxerga que a sociedade, ela deve ser completamente reestruturada, né? Acredita na ideia da revolução. E o problema é que a ideia de revolução, ela não comporta limites, né? Ela vê apenas obstáculos. Então, quando a implementação do projeto abstrato, ele esbarra na realidade, no mundo concreto e real, o otimista filosófico, ele quer simplesmente romper a ferro e fogo, né? Essas barreiras, o que nem sempre é possível, né? Ou, quando é possível, ao custo de muita violência, como nós vimos, por exemplo, no estalinismo, no nazismo, no fascismo e até na própria fase mais aguda da Revolução Francesa, né? Onde havia banhos de sangue, né? Centenas de guilhotinamentos diários. Mas, então, na sequência, o Roger Scruton, ele cita algumas falácias, ele estabelece uma lista de falácias, né? Que são adotadas pelo otimista filosófico, ou otimista inescrupuloso, para justificar o seu otimismo, a sua perspectiva de fé em relação à política. Ele apresenta um grupo de sete falácias, e nós falaremos aqui, como eu disse, das que nós consideramos mais importantes, apenas algumas, levando em conta que falácia é um falso raciocínio que simula uma verdade. Mas, enfim, a falácia do nascido livre, que é uma herança do Rousseau, Jean Jacques Rousseau, um conceptualista famoso, que foi um dos pioneiros, digamos assim, do otimismo filosófico, né? Através do seu livro famoso, sobre a origem da desigualdade entre os homens, e também do contrato social. Mais precisamente, do contrato social, onde ele traça algumas ideias que estão presentes até hoje, que vão estimular e influenciar vários pensadores otimistas, como, por exemplo, a ideia de vontade geral. Mas, enfim, a falácia do nascido livre, ela se baseia na ideia de que todos os homens nascem livres, mas se veem amarrados por todos os lados, né? Essa frase é citada literalmente no contrato social e corrobora a ideia de que o homem vivia livre no estado de natureza, né? O bom selvagem, a partir do momento que ele passou para o estado de sociedade, ele se vê corrompido e ele se vê oprimido por todas as instituições. Então, por trás disso, está a ideia de que as instituições, elas impedem a liberdade do indivíduo, né? O convívio em sociedade cerceia a liberdade do indivíduo, quando, na verdade, as instituições, a lei, as normas e as regras, os costumes, é eles que garantem a liberdade dos indivíduos, porque esse conceito de liberdade no sentido amplo, onde você faria tudo o que você quisesse, ela seria possível apenas se você vivesse isolado no meio do deserto ou no meio da floresta ou alguma coisa nesse sentido, porque a partir do momento que você faz parte de um grupo social e a partir do momento que os indivíduos pensam diferentes, né? São diferentes, têm vontades, desejos, inclinações diferentes, é preciso estabelecer regras e normas que regulem a convivência, né? Isso não é muito bem entendido por Rousseau e seus seguidores é porque eles acreditam numa vontade comum, uma vontade popular, né? Um anseio geral, né? Essa construção da vontade geral, isso persistiu, persistiu até hoje, está muito presente no otimismo filosófico. Outra falácia que nós achamos interessante, e vai no sentido complementar à dita anterior, é a falácia da mente utópica, que é a afirmação que é possível construir uma sociedade perfeita, uma sociedade onde não existem conflitos, onde todos os antagonismos desapareçam, onde todos os indivíduos conviverão na paz e harmonia absoluta, uma espécie de paraíso terrestre que lembra muito aqueles folhetos ilustrados que nos são dados nos domingos de manhã pelas testemunhas de Jeová. Você provavelmente deve ter ganhado algum. E o curioso é que quando um otimista filosófico chega ao poder, essa utopia, ela se afasta ainda mais da realidade, né? Porque ela é praticável. E os otimistas, eles justificam, né? O fracasso do seu governo, da sua administração, dizendo que a utopia não foi implementada em razão de culpa de terceiros, né? Uma transferência de responsabilidade. Então, tem sempre um conservador ou um capitalista ou qualquer outro indivíduo que é contra o povo, que odeia os pobres, né? Que não quer o bem comum, estão boicotando o trabalho dos otimistas. Outra falácia curiosa é a falácia da soma zero. Ela diz que para haver o sucesso de alguém é necessário que exista o fracasso de outro, como se houvesse uma espécie de quântum limitado em relação a vários aspectos. Ela é muito utilizada na economia, como se existisse uma quantidade X de riqueza no planeta, né? Não fosse possível produzir mais riqueza. E toda vez que alguém pega um pedaço maior é retirado quantitativo de outras pessoas. Então, só existe ricos porque existem pobres, mas não é apenas em relação a isso, né? Então, eles justificam, por exemplo, o fracasso educacional. Se uma criança fracassou em seus estudos, é porque a outra se deu bem. E entram aí uma série de abstrações para justificar isso, abstrações de cunho social, de cunho econômico. Mas o fato é que isso demonstra uma limitação de raciocínio bastante severa. Outra falácia curiosa é a falácia da agregação, que tem sua origem também na Revolução Francesa, que afirma que a verdadeira liberdade só existe na igualdade econômica. Então, em razão disso, é devido o Estado interferir na vida dos indivíduos, na realidade das pessoas, na vida pública, principalmente, na privada, também, se for necessário, para promover essa igualdade. e chega ao ponto de alguns otimistas defenderem que a verdadeira liberdade existe em países como a Coreia do Norte, como Cuba, onde o governo garante algum mínimo a esses indivíduos. É curioso que quando se olha o mínimo que essas pessoas recebem, eles são tratados quase como porcos, principalmente em regimes como a Coreia do Norte, onde as pessoas comem grama, passam fome, eles são obrigados a adular o ditador do país. Se não, se apontar o dedo e fazer crítica, é eliminado, a família sofre sanções. Segundo o Roger Escrota, essa mentalidade otimista de fé revolucionária, ela se instalou nos departamentos de ciências humanas e sociais do Ocidente a partir da década de 60, principalmente depois do evento de maio de 1968 na França, onde teve aquele movimento revolucionário, aquela série de protestos e greves e paralisações estudantis, que foi, até certo ponto, acompanhada pelo movimento sindical, que pressionou o presidente de Gaulle a fazer algumas concessões e com esse raciocínio anti-institucional, crítico, você deve ser uma pessoa crítica, independente se sua crítica tem razão ou não, nós temos que destruir tudo que está instituído e colocar outra coisa no lugar. Com esse tipo de raciocínio, vários professores fizeram carreira nas universidades, espalhando, disseminando esse tipo de coisa. como uma espécie de religião. Mas, enfim, a nossa ideia vai fazer um apanhado geral sobre as principais ideias propostas nessa obra fenomenal, escrita pelo Roger Scruton, que, em resumo, dizem que o otimista filosófico é um sujeito bastante perigoso, é um sujeito que, movido pela fé e pela esperança, ele tem a ilusão que, através de um rearranjo social em larga escala, seja possível criar uma sociedade perfeita. E, para isso, ele não vê limites, ele vê apenas obstáculos e está disposto a fazer qualquer coisa para romper esses obstáculos, inclusive, aderir a métodos violentos. Nós já tivemos os exemplos clássicos como, nós citamos, dos totalitarismos, das revoluções. E o conservadorismo político, ele se opõe a tudo isso porque ele se baseia nos pilares da prudência, do ceticismo, da conservação daquilo que deu certo, da tradição positiva. E o conservador que se opõe a esse tipo de coisa, normalmente, ele é taxado pelo otimista, pelo revolucionário, como um sujeito que propaga discursos de ódio, que não gosta de pobre, é um sujeito que tem que estudar mais, aquele velho discurso que a gente escuta nas universidades, em debates, hoje em dia, nas mídias sociais de cunho progressista. Recomendamos fortemente a leitura desse livro, que é um espetáculo, e pedimos novamente aos colegas que se chegaram até aqui, primeiro nós, muito obrigado, mas que deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e acompanhem nossos vídeos. Então, um grande abraço e até a próxima!